Em uma ação que envolve diferentes ministérios e órgãos da administração federal, teve início nesse mês um processo de retirada em duas áreas do estado do Pará ocupadas por não indígenas. Além da retirada de pessoas originárias de terras demarcadas como indígenas, a operação inclui medidas de combate ao desmatamento e a atividades ilegais como o garimpo clandestino. Para saber os detalhes da participação do IBAMA na ação, eu conversei mais cedo com o presidente do Instituto, Rodrigo Agostinho. A entrevista você acompanha agora. Rodrigo Agostinho, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. É um grande prazer estar aqui hoje. A gente vai conversar sobre a participação do IBAMA nessa operação de desintrusão de terras indígenas no Pará, mais uma operação iniciada recentemente. Qual é o papel do órgão especificamente, Rodrigo? Bem, é uma ação que a gente está trabalhando com vários órgãos. O governo federal está bastante unido no trabalho de devolver aos indígenas o seu território. Nós estamos trabalhando agora na terra indígena Piterewa e na vizinha Trincheira Abacajá. É um trabalho muito importante. Desde o começo do ano, nós retomamos as ações nas terras indígenas. Foram mais de 700 operações até agora. 110 terras indígenas já foram fiscalizadas pela equipe do IBAMA. E é um trabalho muito importante. É um trabalho para acabar com o desmatamento ilegal dentro dessas áreas, para colocar ordem, por fim, ao garimpo ilegal, a uma série de outras atividades ilícitas. E é um trabalho integrado. É um trabalho que envolve aí uma cooperação de vários ministérios. Como você bem colocou, trata-se inicialmente aí de devolver aos povos originários ali uma terra que sempre lhes pertenceu, né? Mas, da parte do IBAMA, há toda essa preocupação aí com a questão ambiental. Essas áreas são bastante degradadas do ponto de vista, por exemplo, do desmatamento? Qual o levantamento com o qual o IBAMA trabalha nesse sentido? Nós trabalhamos com as imagens de satélite do INPE. Desde o começo do ano até aqui, só para você ter uma ideia, a terra indígena Trincheira Bacajá e a Piterewa são as áreas mais desmatadas, impactadas pela ação humana na Amazônia. A gente está falando de um total de 43 mil hectares. Toda essa área desmatada foi embargada pelo IBAMA. Isso significa que ninguém pode utilizar essas áreas. A gente estima que cerca de 50 a 60 mil cabeças de gado sejam criadas hoje dentro dessa terra indígena. Ilegalmente. É uma situação totalmente ilegal, é uma situação de profunda degradação ambiental, é uma situação de grilagem de terras. Muita gente foi para lá ouvindo grileiros de terra, oferecendo terra a um preço muito barato, muito abaixo do preço de mercado. As pessoas sabiam que eram terras indígenas. As pessoas sabem que terra indígena não pode, mas as pessoas ouviam a promessa de que a terra indígena seria descaracterizada e deixaria de ser terra indígena. E isso não acontece. Nós estamos agora nesse trabalho. Não é um trabalho fácil. Nós, logo no começo das ações, nós já nos deparamos com muitas situações ruins, como, por exemplo, estão destruindo as pontes para que a gente não entre. Nós detectamos vários carregamentos de madeira saindo de dentro da terra indígena. Normalmente, a madeira ilegal, ela capitaliza o crime ambiental. Então, as pessoas primeiro extraem a madeira, as grandes árvores, e com isso conseguem dinheiro para conseguir fazer o restante do desmatamento. Derrubar uma floresta também não é algo barato. Então, as pessoas se capitalizam com a madeira, depois colocam o pasto, colocam o boi. Esse boi tem um problema, inclusive, sanitário, porque as guias de transporte animal não são emitidas para animais, são criados dentro de terras indígenas. Então, as pessoas não sabem sequer se esses animais são vacinados. Então, é uma situação muito complexa e que o Estado brasileiro está retomando sua capacidade de ação nessas áreas. Nós estamos trabalhando aí em um conjunto grande de terras indígenas e, nesse momento, nós estamos fazendo a desintrusão na terra indígena pterilha. Pelo que você fala, a gente pode deduzir que, sendo terra indígena, a terra demarcada, ela acaba se tornando mais vulnerável, uma vez que o Estado, às vezes, em algumas situações, não dá conta de fazer a fiscalização, de coibir o crime. Ou seja, comparando com outras áreas não demarcadas, as terras indígenas são mais vulneráveis a esse crime? Sim. Nós estamos falando da Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Nós estamos falando de 50% do território brasileiro. Nós estamos falando de uma Amazônia, onde dois terços dela estão dentro do Brasil. É território brasileiro. O Brasil exerce a plena soberania sobre esse território. Mas, obviamente, cabe aí a Europa Ocidental inteira dentro da Amazônia. Então, o que acontece? Realmente, existe uma dificuldade. Nós não temos fiscais para estar em todas as esquinas e todos os cantos da Amazônia. O que a gente faz é usar da tecnologia. Hoje, com os sistemas de alerta por imagens de satélite, a gente consegue, em tempo real, detectar o desmatamento. Todas as áreas desmatadas estão sendo embargadas. As pessoas estão sendo autuadas. Quem desmata ilegalmente fica proibido, inclusive, de conseguir um financiamento. Então, essa ação está sendo muito importante. A gente já reduziu o desmatamento da Amazônia em 50%. Isso significa que, pelo menos, 500 mil hectares de floresta deixaram de ser desmatados esse ano. E esse é um trabalho que a gente não vai parar. Nós não vamos sair da Amazônia. Nós não vamos parar de fiscalizar as terras indígenas, enquanto a gente não controlar os crimes ambientais. Rodrigo, não bastasse a gravidade da degradação ambiental, da criminalidade que se instala aí nessas regiões, há um impacto muito severo para os habitantes dessa região, para os povos indígenas e outros povos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse impacto aí, principalmente para os povos indígenas, de ação criminosa e ilegal nessa região. O que a gente tem percebido nas terras indígenas é que os povos originários, os indígenas, acabam sendo grandes vítimas. Em alguns lugares, a gente tem detectado eles exercendo trabalho análogo à escravidão. Em muitos lugares, eles acabam contaminados pelo mercúrio do garimpo, acabam tendo problema com estupro de indígenas, abuso sexual. A gente detectou uma alta mortalidade de crianças indígenas em muitas terras indígenas por conta desse processo de degradação. A proliferação da malária trazida pelo homem branco, não indígena, dentro dos territórios. Então, uma situação muito difícil. É um rastro de destruição. São nascentes, margens de córregos destruídos pelo garimpo. É a extração seletiva de madeira, que degrada a floresta e abre espaço depois para as queimadas. Então, é uma situação realmente muito delicada. Para alguns povos isolados, pode ser a completa destruição daquela cultura. Então, por isso que o governo federal está fazendo essa ação tão importante, que tem aí um conjunto de instituições trabalhando, todas elas integradas, numa voz única, em defesa dos territórios indígenas. Para a gente encerrar, Rodrigo, indo um pouco além desta operação e outras que virão, né, de desintrusão, o que o IBAMA coloca, assim, como diretriz, num futuro próximo aí, para dar sustentabilidade, realmente, a essas ações de combate à criminalidade, à ocupação irregular, enfim, a tudo que é degradante aí para esse bioma? O IBAMA trabalha para combater as ilegalidades ambientais. Nós temos uma instituição de Estado, uma instituição que tem 35 anos de história, uma história muito bonita de dedicação à natureza, à proteção ambiental. O IBAMA executa inúmeras ações, como o licenciamento das obras federais, o controle de substâncias químicas, a proteção da biodiversidade e, notadamente, a fiscalização. Estamos combatendo o desmatamento ilegal, estamos combatendo a mineração, o garimpo ilegal, estamos combatendo o tráfico de animais, estamos combatendo a pesca ilegal, estamos combatendo aí os incêndios florestais. Então, é um conjunto de medidas que o IBAMA trabalha e tem conseguido bons resultados. A gente está contente com os resultados, mesmo com a estrutura que a gente tem, mesmo com todo o desmonte que nós sofremos nos últimos anos. E nós estamos trabalhando para melhorar cada vez mais as nossas ações. Estamos trabalhando, inclusive, na possibilidade de logo a gente colocar a inteligência artificial para fiscalizar as nossas florestas. Muito bem. Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço essa possibilidade de estar aqui hoje, esclarecendo os pontos de mais uma operação relevante. Muito obrigado.